Eu preciso ir achar um lugar para esconder a minha pedra da lua Bem longe dessas crianças Aqui eu acho que é o lugar perfeito Assim a minha pedra da lua recebe a energia da lua cheia Hoje será noite perfeita Deixa eu sair daqui antes que alguém me veja Espera aqui Eu vou no balanço Também Vamos brincar de outra coisa? É, a gente já brincou de tudo É, vamos brincar de esconde-esconde Vai estar melhor Vamos brincar de esconde-esconde? Mas a gente acabou de brincar de esconde-esconde Ah, então vamos brincar de pega-pega De novo? Ah, então a gente tem que inventar uma brincadeira nova Já sei Que tal a gente brincar de caça ao tesouro? Quem achar o objeto mais estranho Vence Mas quem era o juiz? Eu aproveito que eu tô com o celular na mão Vou cronometrar Cada um tem cinco minutos pra tentar achar alguma coisa Vou colocar o cronômetro aqui E já Nossa, que pedra linda Já ganhei Mas o que tá acontecendo comigo? Tô me sentindo tão estranha Eu virei um Olaf Essa não E o pior é que eu nem consigo me mexer Ai, alguém me ajuda Socorro, socorro O tempo já tá acabando O tempo já tá acabando Achei Júlia 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 Vamos procurar a Júlia no estacionamento Vamos Vamos Júlia Júlia Nossa, um Olaf Quem esqueceu ele aqui? Isa, sou eu Júlia, não acredito O que aconteceu com você? Eu encostei nessa pedra Aí eu me transformei em um Olaf Isa, não encosta nessa pedra Peguei ela com papel, com uma folha, com qualquer coisa Eu vou levar você pras meninas Elas nem vão acreditar E aí, encontrou a Júlia? Não Só preocupada Menina, você não sabe o que aconteceu Escuta isso O que? Isa, Mari, sou eu, a Júlia Júlia Júlia, tem certeza O que aconteceu com você? Eu encostei nessa pedra Aí eu virei um Olaf Eu sabia Isso só pode ter sido coisa da Dona Mafalda Eu sabia que ela era uma bruxa Imagina, Mari Ela só é uma velhinha sozinha Não é não Vamos tirar isso já Eu não vou na casa da Dona Mafalda Ela é uma bruxa Se foi ela que fez o feitiço Só ela pode desmanchar Meninas, se isso foi coisa da Dona Mafalda Vocês têm que ir lá na casa dela Eu não quero ficar assim pra sempre Bom, se é pela nossa amiga A gente tem que ir já Eu não quero ficar aqui na casa da Dona Mafalda